Bom, pessoal, vamos começar então. Eu não vou gravar o áudio, tá? Vou fazer na real mesmo, por isso vai ter uns barulhos no fundo. A minha calopsita começou a cantar. Vocês sabem como é que é na hora de gravar, né? Então vamos lá. Dois açúcar. Esse mês eu comprei esses dois açúcar, porque no outro vídeo vocês sabem que eu uso cristal e eu explico lá, né? Aqui tá o cristal. Dessa vez eu comprei de 5kg. Já tirei um pouco, coloquei no meu pote e lá no outro vídeo eu explico. Aí dessa vez eu comprei o feijão branco, feijão fradinho e o preto. Três do preto. Dessa vez eu não comprei do vermelho, porque não tinha nenhuma marca, nenhum mesmo. Mas vocês sabem que depois eu vou comprar, porque eu não consigo ficar sem, né? Pra fazer aquela misturinha que vocês já sabem que eu expliquei no outro vídeo. O macarrão. Só esse aqui dá. Comprei farinha de trigo dessa vez. Vocês sabem que eu não compro, né? A Lili etc. sabe. Aí, Lili, dessa vez eu comprei, ó. Porque vai ter bolo aqui em casa, que a minha filha vai fazer aniversário. E fubá, que eu não dispenso essa marca, né? Que é a melhor, na minha opinião. Comprei dois pó de café pilão, que pra mim também é o melhor. Aqui nós temos farofa de soja, daí ó, aqui. Tava numa promoção boa. Eu até esqueci, tô esquecendo de falar o preço pra vocês, né? Eu vou ver se eu me lembro aqui. O pó de café tá onze e pouco. Aumentou bastante. O feijão, esse preto fino, tá três e pouco. Essa farofa, eu acho que eu paguei uns dois e pouco, ou três reais. A batata também. Batata palha, né? E essas gelatinas não tava nem um real. Eu acho que noventa centavos. O miojo. Que uma vez por mês pode, né, gente? Aqui nós compramos o creme de leite. Oh, perdão. O leite condensado. Comprei essas quatro caixinhas. E comprei esse daqui. Porque como vai ter o bolo do aniversário, né? Eu vou usar esse leite condensado aqui. Ele é mais caro, mas ele é o melhor. Não tem jeito, né, gente? Ele tava cinco e pouco. Aqui todas essas sardinhas gomes da costa. Porque a gente faz tratamento pra crescer o cabelo, né? E a gente tá comendo coisas naturais, assim. Sem remédio pra crescer o cabelo. E é muito bom por causa do ômega, né? Tem ômega 3, então é bem rico em ômega 3 e é muito bom. Então pra você que tá com queda de cabelo, um produto ótimo. Manda ver na sardinha. Aqui tem o sazão de frango e tem o de alho. Tem o coco ralado, que eu acho que eu paguei uns 3 reais. Tem essa lata aqui que eu paguei um e pouco, que é o milho a vapor. O arroz tava 12 reais, de 5 quilos. Aqui o molho de pizza tava um e pouco, bem baratinho, de manjericão. O óleo... Hum... Acho que tava uns 8 reais o óleo de milho. E o normal tava 3 e pouco. 4 reais, por aí. O azeite tava na promoção, se eu não me engano, 7 reais. 7, 8 reais. Como vai ter o aniversário, dessa vez eu comprei o refrigerante. Esse que meu esposo adora de abacaxi, que é o convenção. É uma delícia, ele tem 5% de suco. Ele é bem gostosinho mesmo. O Guaraná Antártica, de 3 litros. E o Guaracampi, que é aquele que eu sempre compro mesmo. Aqui tem uma fonta laranja. E aqui tem um... Uma Coca-Cola. Essa Coca-Cola é de 3 litros. Deixa eu procurar aqui. 3 litros. E tava 6 e pouco. E esse caju, suco de caju, tava 5 reais, eu acho. E a Coca tá muito barata, porque 3 litros tá 3 e pouco. Sendo que eu pago aqui no meu bairro quase 8 reais em 2 litros. E um engradado de leite. Esse é o mais barato que tinha lá, é 3 e 5. E aqui em casa tem que ser fechado, porque os bezerrinhos aqui são terríveis. Continuando, eu comprei duas Qualy. Mas eu deixei só uma aqui. Comprei... Esse Vigor, que a gente sempre compra. Que a gente compra de fruto e tudo, mas a gente já até comeu. Esses dois Danones aqui. Quando eu não compro frimesa, eu compro paulista. Que a gente gosta muito. E é mais barato. Na verdade, minha filha gosta, né? Esse salgadinho aqui. Esse Itambézinho de morango, de chocolate. Esse Guaranazinho. Que na correria ajuda, né? Pra levar de lanche pra escola. Chocolate de baunilha. A gente pagou 1 e pouco esses biscoitos aqui. Essa cartela foi 2 e pouco. A manteiga, margarina. Eu não sei. Deve ter uns 4 reais. 3 e pouco. E todos esses biscoitos aqui da Minueto. São 1 e pouco, tá? Napolitano, chocolate. Chocolate com baunilha. E morango. Eles são baratos e são deliciosos. O de chocolate amanteigado, né? É uma delícia. Eu amo essa marca da Marilã. Tem a de gergelim. Tudo da mesma marca. Esse também é amanteigado. Amanteigado. Que a gente toma café, lanche da tarde. Também da Marilã. É... Manteiga. Maisena. Não sei se fala isso, né? É... Mas é nem marca, gente. Vocês entenderam, né? Esse biscoitinho doce aqui da Marilã. Cremogema de chocolate. E leite em pó. E é isso. Vamos pro próximo material de limpeza. Agora o material de limpeza. Não precisei comprar muita coisa. Porque eu ainda tenho bastante da outra compra. Tipo o desengordurante. Mister Músculo. Eu ainda tenho ele. E tem muitas coisas que eu não precisei comprar. Então eu comprei esse pacotão aqui. Paguei 11, leve 12. Eu sempre compro um pacote desse que tiver na promoção. E foi esse daqui. Eu acho que oito e pouco. É a minha paixão. Que eu falei no outro vídeo, né? Eu tô até devendo um vídeo de... Dos meus amaciantes. Minha coleção de amaciantes. E eu tenho mais esses três. Eu já devo ter até repetido. Mas eu pego assim mesmo. E eu vou tomar vergonha e vou gravar. Minha coleção de amaciantes. IP, Mon Bijou. E esse é Urca. Esse garrafão aqui, ótimo. Aqui o Limpol, o IP. Tava tudo um e pouco. Esse aqui que eu achei um pouco caro. É snob. É snob mesmo, gente. Porque eu paguei cinco e pouco. Mas ele tem um monte de... Palhaçadinha, sabe? Desenho, essas coisas assim. Mas eu não costumo comprar com esse valor, não. Mas é o único que tinha. E... Então eu trouxe ele assim mesmo. Foi cinco e pouco. Porque pra enxugar as coisas assim, eu... Eu pego mais barato mesmo. Esse Marine Calypto é da Bombril. Eu nunca usei. Eu vou experimentar. Ele tava dois e pouco. Mas pelo cheirinho é bom. Limpol. SBP, né? Matar mosquito da dengue. Barata, qualquer coisa. Comprei essas colherzinhas. Sabão em pasta. Dois sabões de coco. Que eu dou banho nos meus cachorros com febo. Esse aqui original. Que diz... Dizem que é bom pra pulga. Então eu dou banho com esse e com esse. Aí... Tava bem barato o febo. Tava um e pouco. Sendo que ele é bem caro, né? Aí eu comprei esse, esse e esse. Aí aqui biocrema. Acho que é assim que se fala. Palma Olive. E esse daqui é o que eu vendo da Rino D. Eu... Como eu sou revendedora, eu compro pela metade do preço. Então... Eu sempre tenho uma caixinha reserva. Esse aqui é Dream Vanilla. Ele tem três sabonetes de 90 gramas. Custa R$21,00. Esse pacote aqui. Show, né, gente? Então... Esse... Bombril, limpano. Travesseirinho. Always. E foi só isso. De limpeza. Eu não compro muita coisa porque o meu produto especial de limpeza é o vinagre. Então... Tendo ele, você não precisa gastar rios de dinheiro com produtos pra cada coisa que você tem em casa. Gente, eu esqueci dessa vez. Eu já ia até terminar o vídeo. Eu comprei alguns legumes lá que tava na promoção. Eu compro no sacolão, mas tem algum preço também. Meu esposo aqui comprou tudo. Esses legumes eu nem sei. Agora que eu tô vendo junto com vocês. A batata é R$5,73. Olha o tamanho do saco. Tava bem barato. Tem quase 3kg aqui de batata. Por 5 e pouco, né? Tá ótimo. Aqui tem a beterraba por R$1,96. Sendo que eu já tirei duas aqui. Ó, tá até rasgado. Porque eu fiz pro almoço. Então também tá bem barato. R$0,96. Um pepino. 3 e pouco a cebola. 1kg. 322. Também tá ótimo, né? O preço. O giló tá R$4,03. Não deu nem 1kg. Não tá muito barato, né gente? A gente ama giló. Acho que não tem nenhuma semana que a gente passa sem comer giló. É estranho, mas é realidade. R$4,00 o tomate. 1kg e pouco. 1kg e pouco. 4 tomatão. Tá bom. Bom, tá não? Mas tá bom. R$4,72. 1kg e pouco de maçã. E a batata doce. 1,14. Também tá bom, né? Tá o preço bom. Tudo que começa com 1 é bom. Aqui o limão, ó. Eita. Tem alguém enrolado. 1,35. 1,35. Deve ter 1,5 ou 6 limões. Então foi essas minhas compras, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei. Se tiver alguma dúvida, me pergunte nos comentários. Tá bom? Vou deixar o link aqui em cima. Do outro vídeo de compras que eu fiz. Que lá tinha mais coisas, né? E é isso aí. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.